Eu gostei, porra, paixão, mas não vem, não dá pra se juntar. Parabéns, hein, Nara e Maurício. Uma dupla aqui cantando, arrasando, gente. Você que quer unir a família, você que quer ter videok em casa, pode aproveitar a promoção que o videok está aí e oferece pra você essa semana com 5% de desconto. E você que tem estabelecimento comercial também pode adquirir. Tudo com garantia e o preço tá ótimo. A gente já começa falando aqui da promoção do VMP 3.700. Bom, esse VMP 3.700, ele está com 5% de desconto. Vocês estão fazendo quanto, Maurício? Está saindo 1.282. E ele já vai na memória com quantas músicas? Vai com 200 músicas na memória e acompanha o microfone. Aqui o microfone, olha, com o fio pra você conferir. Por 1.282 já com 5% de desconto. Você comprando o VMP 3.700, essa semana você leva de presente o cartucho com 40 músicas e a luminária também, que tá aí ao lado. É um presente aqui do Videok está aí pra você. Eles facilitam em quantas vezes, Nara? E ainda é 3 vezes sem juros. Ó, e ainda é 3 vezes pra você. Vale a pena investir. Agora, você que está procurando aí caixa acústica, o par, tá bom? Duas caixas. O modelo 2200 com amplificador de 100 watts. Saiu 850 reais e agora estão dando 200 reais de desconto. Isso. Por quanto? 650. Olha só, de 850 por 650 reais e ainda leva presente. Leva esse pedestal de presente aí do pessoal. E não para por aí, não. Você que está procurando gravador de CD, esse custava R$ 1.980. Tá ali o papelzinho ainda. Esqueceram de tirar, hein? Tá ali pra você conferir. Agora, quanto? R$ 1.780. R$ 1.780. E pra encerrar, microfone sem fio duplo, que é este aqui, por R$ 680. Gente, é correr. Aqui pra Vídeo Ok Itaim, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábado, das 9h30 às 17h30. Rua Joaquim Floriano, 677 no Itaim. Telefone 3842-72-14. 384-905-69. 384-5-34-11. Corra e aproveite a promoção. E aí E aí E aí